Olha o balanço do laqueiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos um se me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Meu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos um se me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece 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 o amor de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Avisa que tem vaquejado E o raqueiro estourado É o boi de raqueiro Aí sai roda Aí meus cavalos Engatei o reboque Hoje tem vaquejado Hoje vai ter de loco Já chamei as meninas Pra curtir meu paredão Depois da vaquejada Vai ter farra no colchão Aí meus cavalos Engatei o reboque Hoje tem vaquejado Hoje vai ter viroca Já chamei as meninas Pra curtir meu paredão Depois da vaquejada Vai ter farra no colchão É desmantelo vaquejado 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 É desmantelo parra do interior Só pra chamei o 아니고 com todo mundo bebo Com todo mundo bebo E é desmantelo vaquejado É desmantelo 타 Do interior, só preste com raiz Só rodar de Manil Raquel Vamos lá Manil Raquel Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim, que você é linda Mas não tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Eu tô querendo te pegar, mas não quero namorar Eu quero um lance com você, então vamos se envolver Eu tô querendo te pegar, mas não quero namorar Eu quero um lance com você, então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 É Manil Raquel Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim, que você é linda Mas não tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Eu tô querendo te pegar, mas não quero namorar Eu quero um lance com você, então vamos se envolver Eu tô querendo te pegar, mas não quero namorar Eu quero um lance com você, então vamos se envolver O esquema que eu quero é você Balança, balança Manil Raquel Manil Raquel Manil Raquel Manil Raquel Manil Raquel Tirei minha vida de gado Vendi até o meu cavalo Por amor Vendi até o meu cavalo Tirei minha vida de gado Tirei minha vida de gado Tirei minha vida de gado Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que aceitar Esse é meu jeito E eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mas eu não vou mudar Eu não vou mudar Com você Passei a usar boné Tirei minha espora Tirei minha espora do pé Pra lhe satisfazer Mas você Ainda procura defeito Pra você nada tá perfeito Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que ser assim É ruim pra você Muito menos pra mim Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que aceitar Esse é meu jeito E eu não vou mudar Eu não vou mudar E eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Vai no chumbi Vai na batida Você cantou E maninho raqueiro Vai, Zé Cagou Se que às vezes a distância Nos persegue E coloca empecilhos No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação E toda noite eu durmo Olhando a sua foto No papel paredo Meu celular Se não mais algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Sem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar Alô, meu cumpadre Na verdade é combustível Na verdade é combustível Pra relação E toda noite eu durmo Olhando a sua foto No papel paredo Meu celular Se não mais algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Sem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tá, como a água do mar Alô, doutor Vagre Bizeia Tamo junto, meu irmão Corro Mãe, vaqueiro Mãe, vaqueiro Mãe, vaqueiro Eu tô tentando me acostumar Sinto um vazio Tá difícil de superar Ainda sinto saudade da gente Para de fingir Eu sei que ainda sente As nossas noites de amor Ficarão marcadas Embaixo do cobertor E postou nos estados Que tá com alguém Mas a gente sabe Você não tá bem Foi pra fazer ciúmes Que você postou Mas não me atingiu Seu golpe falhou E postou nos estados Que tá com alguém Mas a gente sabe Você não tá bem Foi pra fazer ciúmes Que você postou Mas não me atingiu Seu golpe de amor Na moral, produções A empresa do vaqueiro Eu tô tentando me acostumar Sinto um vazio Tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente Para de fingir Para de fingir Eu sei que ainda sente Foi pra fazer ciúmes Que você postou Mas não me atingiu Seu golpe de amor Armando Carneiro Tem que respeitar Meu culpado Armando Carneiro É na pegada do vaqueiro Meu ponto fraco é o seu beijo Sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Quer fidelidade Mas sem compromisso Eu não quero nada Certo pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Alô Diogo do Arte Meu raqueiro é diferente O ponto fraco é o seu beijo Sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro E quer fidelidade Mas sem compromisso Se eu não quero nada Certo pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Alô Dário Laurido Andrade Downloaders Como é que cê tá? Tá tudo bem Que tal esse fim de semana a gente se ver Só pra matar Essa saudade Que a minha boca e meu coração Tá de você E sempre que lembro da gente O pensamento voa Imagino A gente ouve sorrindo à toa Se amando de boa E quando a gente se encontrar Nem vai dar tempo de falar Eu quero 24 horas Só pra te beijar E quando isso acontecer No seu ouvido vou dizer Que uma vida é pouco pra amar você Pra amar você Maninho 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 Alô Dona Toinha Como é que cê tá? Tá tudo bem E tal esse fim de semana a gente se ver Só pra matar Essa saudade Que a minha boca e meu coração Tá de você E sempre que lembro da gente o pensamento voa Imagino a gente só sorrindo a tua Se amando de boa E quando a gente se encontrar Nem vai dar tempo de falar Eu quero 24 horas só pra te beijar E quando isso acontecer No seu ouvido vou dizer Que uma vida é pouco pra amar você Pra amar você Você me deixou na loucura Sem ter como me localizar E dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Vestiei a cabeça, cuidado com a rua E se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar E manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Ou manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como me localizar E dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua E se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar E manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Ou manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Alô meu cumpadre viu Que vídeo musicais Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Andrade e download Mais uma vez você foi embora da minha vida E como sempre eu te pedi pra ficar Outra vez eu chorei sua partida Pensando que você não ia mais voltar Mas como sempre você faz o seu joguinho Vira as costas e me deixa aqui tão só Me dá um gelo e depois você quer carinho Esse treado eu sei eu já sei de cor Pode ir e não voltar Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir e não voltar Você que escolheu ser indecido E fica nesse e vai voltar Sua indecisão acabou E quando você estoura Alô Marquinhos Brito Alô Pedro Vito Mais uma vez você foi embora da minha vida E como sempre eu te pedi pra ficar Outra vez eu chorei sua partida Pensando que você não ia mais voltar Mas como sempre você faz o seu joguinho Vira as costas e me deixa aqui tão só Me dá um gelo e depois você quer carinho Esse teatro eu sei eu já sei de cor Pode ir e não voltar Dessa vez quando você voltar Eu já vou ter fechado a porta Pode ir e não voltar Você que escolheu ser indecido E fica nesse e vai voltar Se a decisão acabou com a nossa história Se a decisão acabou com a nossa história Se a decisão acabou com a nossa história Não me deixe que eu corto tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não meu amor Desculpa mas não domino meu coração Eu já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amar, amor Amor, é amor, 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 é amor, amar, amor Maninho vagueiro, balança, balança, vai Não me deixe que eu toque tudo que vier Não me importo fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, 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 é amor, amar, amor É amor, 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 é amor, amar, amor Maninho vagueiro, balança, balança, balança Alô, rapaz, alô, Hudson Lasca, homem diferente Maninho vagueiro, é maninho vagueiro Maninho vagueiro Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu E por favor me dá uma resposta Ou disse o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei pés pedaço, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Alô, minha galera do Minuto da Música Alô, Juni, CD Moral Balança, balança Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu E por favor me dá uma resposta Ou disse o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei pés pedaço, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Mãe vaqueiro Mãe vaqueiro Mãe vaqueiro Mãe vaqueiro Mãe vai 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 Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira De chamar todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é revipzeiro Dia de fazer elogia Dia de virar o rito De beijar, fazer amor Bota o vaqueiro pra tocar Balança, balança Alô Roma C10 Alô Caio Mix Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera Dia de fazer besteira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira De chamar todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é revipzeiro Dia de fazer elogia Dia de virar o rito De beijar, fazer amor Bota o vaqueiro pra tocar Balança, balança Alô Dário Alô Gaspar O nome dele é Gaspar Tô me sentindo carente Nunca mais Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando terror E saudade da Ficada malvada Da sentada malvada Gostosinha demais E saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você vai Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com isso é a perigosa Pra gemelinha bonde Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com isso é a perigosa A gemelinha bonde Alô, Geane Vinícius Joias Homem diferente Tô me sentindo carente Nunca mais Gosto ligou Bateu saudade da gente Do fato Botando terror E saudade da Sentada malvada Da picada malvada Gostosinha demais E saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com isso é a perigosa Com a gemelinha bonde Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com isso é a perigosa Com a gemelinha bonde Alô, boyzinho da mídia Alô, Cisso Produções Meu raqueiro é de gado Ei, compadre Eu vou falar num tal de capitão de areia Vai, MT Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado Tô conformado Como é que sofri com as novinha do meu lado Agora é dinheiro voada e veipi na mão Depois que eu ficar solteiro Não volto mais não Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Alô, Claudinho Alô, Claudinho Isaia Cedês Isaia Cedês Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado Tô conformado Como é que sofri com as novinha do meu lado Agora é dinheiro voada e veipi na mão Depois que eu ficar solteiro Não volto mais não Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia É capitão de areia Capitão Alô, Kleber, alô, Marciano, Marciano Mãe, 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 Mãe E tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra ver qual é Olhei pra ela, dei meta Ela jogou pro chefe, doida pra se envolver E falou que dá meta Me pediam chiclete e eu pensando em fudei Fudei não tá Ela pra boca no Babalu Ela pra boca no Babalu Alô, Dário Eu tenho carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra ver qual é Olhei pra ela, dei meta Ela jogou pro chefe, doida pra se envolver E falou que dá meta Me pediam chiclete e eu pensando em fudei E ela fudei não tá Ela com a boca no Babalu Ela com a boca no Babalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no Babalu Ela com a boca no Babalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no Babalu Ela com a boca no Babalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no Babalu Ela com a boca no Babalu Ela com a boca no Babalu Eu aqui só imaginando Balança, balança Alô, Carreira, JM Parei da um louco, só Música 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 Música